Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Eu estou aqui hoje na cratera, tá galera? Atualmente estou com carregamento infinito aí na minha conta principal Estou jogando aqui na cratera até a Cape Fear resolver o suporte Comenta aí galera se você também está... O problema é o seguinte, você carrega o mapa todo Deixa eu mostrar aqui para vocês, carrega o mapa todo, tudo Porém quando eu entro em qualquer mapa, qualquer local, ele escuta o barulho do jogo, porém não carrega o mapa E já teve... Deixa eu tirar aqui o... O modo pré-sucesso E teve pessoas que já vieram do meu PV reclamando sobre isso, falei mano tamo junto Então se você estiver passando por isso é só esperar alguma atualização do jogo aí Tá galera? Hoje... Acho que não vai dar para a gente abrir essas caixas aqui Por consequência disso eu fiz aqui os torneios da cratera Fiz o torneio da caixa de bronze, da de prata e da de ouro Na de ouro, o torneio de ouro eu mosquei cara, olha aqui as caixas que eu ganhei Galera, o de ouro eu mosquei, eu fui com as mesmas armas pensando que eu ia conseguir passar Mas o de ouro é tenebroso né mano, a galera faz muito bom 3k de ponto mano, para mais tal, fiquei com mil, beleza? E aí eu consegui ficar em terceiro lugar e ganhei uma caixa né galera Essa caixa aqui é do primeiro lugar do torneio da cratera Essa aqui do torneio de prata né, esse é o de ouro Eu também galera, eu achei um vídeo muito antigo aqui tá De quando... Eu vou mostrar para vocês aí com caixas Eu abri essas caixas saras, elas já estavam para sumir do meu inventário E eu abri elas, só que eu falei, eu não vou gravar um vídeo abrindo essas caixas né mano E tudo mais, mas eu vou... Eu vou gravar e vou deixar registrado, deixar guardado Aqui por anos se passaram, acho que tem até dois anos esse vídeo aqui Eu falei, caraca, olha mano como é que era antes, eu vou mostrar para vocês tá Então eu vou aproveitar o gancho aqui para eu poder... Eu queria gravar mostrando essas caixas aqui Já aproveito e faço o key act de um vídeo antigo aí que eu não publiquei no canal E ele virar à tona hoje né, como um motivo de nostalgia assim digamos Vamos lá, vamos abrir primeiro essa caixa aqui galera Vamos lembrar que esses são esses equipamentos aqui da cratera, da área multiplayer do jogo tá Beleza? Isso! Tá não, tá bom, tá bom, tá bom Qualquer item da parte de baixo eu quero Bom, perfeito, eu peguei duas dessas cara É, vamos lá, mais uma Não, 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 vai Não, de baixo, eu queria os itens de baixo tá galera, esses aqui ó As armas tá, mas tá bom, tá bom Consigo uma katana ali, tá, deixa eu pegar já essa katana Deixa eu pegar já esse aqui, esse aqui deixa aqui Vou abrir agora essa caixa aqui né galera, mochila Um, dois, caramba, vamos lá, mais um Tá, mochila Eita, tá, veio ração tá galera Agora vamos fechar isso daqui, vamos abrir agora torneio de ouro ó Caraca mano Mano, não vi no co... não vi no... não, não vou falar nada Vamos ver o que vem Ainda falei galera, não vi no... essa porcaria aqui galera De restante tá tudo bom, aí vem a porcaria tá velho Vai tudo bem né, fazer o que? Vamos pegar esse aqui, vou colocar pra vender Tá, dá pra tá utilizando nos bolsos e tudo mais Mas eu vou te contar mano, de todos os itens vem logo a porcaria né velho Agora vamos entrar aqui pra mostrar pra vocês Galera, o que eu ganhei aí no torneio ontem Não vou reclamar não, porque eu ganhei duas armas ontem tá Eu utilizei uma no torneio, ficou mais uma Tá, e ganhei uma katana agora né Porém eu gastei bastante energético também pra poder tá fazendo esses torneios aqui Eu vou ver se eu entro aqui na área PVP Não fiz nada aqui, quase nem foco na cratera tá mano Depósito pessoal, eu ganhei essa arma aqui tá galera Machado de batalha tá E agora eu ganhei essa outra katana Isso aqui eu vou colocar pra vender uma pola ali É bom guardar galera, pra fazer os bolsos Aí você utiliza ela antes de fazer a eliminação dos bolsos e tudo mais Porém né, deixa aqui ó, não vou vender não tá galera Deixa aí, a galera compra mano Os pessoal que faz bastante bolsos aí é bom pra diminuir a radiação aí antes né Agora deixa eu mostrar a tela aqui pra vocês aqui galera Cadê ó É... Windows Game Acho que tá mostrando a tela do meu computador Não, não tá mostrando a tela do meu computador Aí agora tá mostrando a tela do meu computador né Beleza, ó Eu tô com o vídeo aqui Olha como é que era antes Cadê a galera, deixa eu ver se o som aqui tá alto Tá alto Eu nem sei se eu gravei a tela do... Ó, no celular ainda hein Olha cara, minha base galera Olha isso velho Não, 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 não Não, não, volta isso daqui Olha como é que era galera A caixa, a... Olha como é que era as mensagens Ó Mano, lembra muitos jogos Vários jogos copiaram este layout né mano Fala a verdade galera Tem vários jogos aí que você já viu com este layout aí Parecido muitos, muitos, muitos mesmo tá Olha aí Você viu a caixa do tesoureiro Que são nove Olha os itens que vinham na caixa do tesoureiro Vamos ver o que a gente ganhou Vamos aumentar um pouco mais É, poderia ter deixado o jeito que tava o som né galera Muito raro Vamos ver Ó, três granadinhas As caixas são bem antigas né mano Olha os polímeros ali Vamos ver se a gente vem Alguma coisa ali Minuse Eita, pega Daqui vem o mesmo Minuse Olha essas caixinhas Essas caixas a gente ganhava Eu nem lembro como é que a gente ganhava essas caixas aqui Acho que era a missão dos motoqueiros Algo do tipo Ó lá, a caixa de membro Acho que foi essa daí mesmo Olha aí Tá pega galera 38 caixas Olha isso Por isso que lá na caixa de mensagens Eu tenho um monte dessas roupas do motoqueiro Caraca, os caras colocaram o Winchester Mano, nessa caixa aí Olha isso Beleza Eu vou deixar assim Olha lá 35 caixas Mano Olha É engrenagem pra chuchu Né velho Bem que eles poderiam estar trazendo umas caixas Dessa daqui Mano Essas caixas aqui Se eu não me engano Tinha uns pets que você trocava E você colocava lá pra trocar com os motoqueiros Né Eles te davam E você trocava por essas caixas Eu não me lembro Mano Nossa, olha o tanto de engrenagem Só que bateria até agora nenhuma Né As roupas do motoqueiro também A Winchester Que é Ah, Winchester também Pelo amor Né Vamos ver se vai vir com essas caixas aí Alguma bateria Ó Bateria veio Tá Primeira bateria aí Deu ter um lag ali no jogo Vocês viram Eu tava jogando pelo celular Três engrenagens Olha Os eventos de antigamente Era uma maravilha Né Deixa eu ver se eu consigo acelerar um pouco Isso aqui Acho que não dá pra Pra acelerar não Tá E tá Vamos lá Vamos assim Ó Colocar assim É rápido Né A gente ganhou Borrachinha Tá Olha lá Mais engrenagens Chave inglesa Tá Mais uma Olha lá Borracha Opa do motoqueiro até umas horas Né galera Gasosa Faz tempo mano Que não vem caixa assim Com gasolina Né Pode ver que a gente nem tem muita Quem tem gasolina nas mensagens Galera Ó Vem a primeira Ó Essa veio o Winchester A borrachinha Né Tá Todas aí as caixas Uh Abando mais Certo O Winchester E a última caixa aí Que veio a borracha Né Eu acho que eu tenho mais caixas Aqui ó Agora vamos ver essas aqui Retressações Caixa de tesoureiro Né Que eu deixei essas três Pra ver depois Olha aí Peças de motor Né Aqui é mais coisas da moto Né Pra poder estar fazendo modificações Ó E vale lembrar Aquele material explosivo ali Galera Antigamente era uma dificuldade Pra você conseguir Tá mano Só conseguiu no bug É bravo A galera queria utilizar Mina pros bugs Né E tudo mais E o pacote de presentes aí Né galera Que a gente recebeu Ó Pacote de presentes Beleza Olha aí as recompensas Então que a gente ganhou tudo Tá Certo Legal né 40 galões de gasolina 7 Engrenagem Bateria Olha aí galera E ainda tinha isso aqui ó A tua enlatada Lá da cratera Nossa Tá pega doido Que da hora hein Beleza galera Então espero que você tenha curtido Aí mano É Esse vídeo Se você curtiu Deixe seu likezão aí Pra fortalecer Tá Tamo junto mano Agora vou fazer as missões aqui da cratera Fazer mais um torneio ali Pra ver se eu pego mais algumas armas ali Né galera Fazer os recursos aqui E ficar jogando na cratera E na minha conta Do zero Até Eu Conseguir Resolvar Até Eu não né Até que Corrigir Esse problema aí Né mano Do carregamento Infinito Beleza Então tamo junto Um grande abraço E Fui Eita Pega Foi errado Foi Foi